Ouvir Pra cima e vamo lá Bate pesadão Bate pesadão E faz ficar no chão Bate pesadão Bate pesadão Mano inimigo para o chão Bate pesadão Bate pesadão E faz ficar no chão Bate pesadão Mano inimigo para o chão Bate pesadão E faz ir nem sanção Vai na força do Deus vivo e desce a mão Deficiente e não vacila Não cai duas vezes no chaveco da dali Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que me prega o brigador Mas briga com amor, põe paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, bom, boa, toma soco e ainda fica em pé Sangre pelos olhos, mas não deixe escapar A chance de ser feliz, não é o que cê quis O que sonhou a vida inteira, então vou mandar pro chão E me enrolar na bandeira, derrotado dessa briga Pode crer que eu não saio, o troféu é meu Pois o campeão sou eu, então Bate, pesadão, bate, pesadão Bate, pesadão, bate, pesadão Bate, pesadão, bate, pesadão Manda o inimigo, bate o chão Bate, pesadão, bate, pesadão Bate, pesadão, bate, pesadão Bate, pesadão, bate, pesadão Bate, pesadão, bate o inimigo, bate o chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão Vai, desce a mão, vai, desce, desce a mão Vai, desce a mão, vai, desce, desce a mão Vai, desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Volta pra dormir, prova que o mister é muita treta, é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos Que troca ideia com o centro do santo que semeu com plantos Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada Ninguém me pega, tô ligeiro, não paro nos cantos De um lado pro direito e esquerdo Um, dois, um, dois, zigue-zague, zigue-zague, esquive, sai Zigue-zague, zigue-zague, esquive, sai, sai Navaia cega, aqui não corta nada Eu vim degrado pra guerra De fuzil e granada A direita é uma bomba Uma tonelada Onde explode minha ira, pode crer, não vai sobrar mais nada Bater em time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que não dá pra estudar Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela Volta a pressão, que nem trova, vamos sacoar de a terra Marca uma geração, bato o pesadão, faço ficar no chão Bate, pesadão Sou brigador das ruas, brigador dos ringues Sou soldado de elite, não me subestime Brigador do tatame, brigo na faculdade Quando faço o exame, brigo pra me graduar Pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lajes que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para a margem de lá Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes, corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito então é apagar Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No meio da guerra nasce mais um leão No meio de tiro, de bomba e de ladrão Ele tem que defender seu nome e sua vida Ele tem que defender sua bandeira e sua família O soldado quer a glória, o soldado quer ser herói O soldado quer vitória e no final ele quer paz Só que antes da paz é tempo mau o tempo todo Proteja seu espírito, proteja seu corpo, proteja seu rosto Proteja seu pescoço do outro lado da linha E alguém com você na mira quer cortar sua cabeça com uma guilhotina Então proteja sua vida Seja um cão de briga, pois Guerra, guerra, no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico firme Pois guerra, guerra Guerra, guerra, no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico firme Pois guerra, guerra Os seres humanos sempre estevem em guerras Várias eras começaram com guerras Várias eras terminaram com guerras Fortos impérios ruíram por causa das guerras Quanto os reis perderam seus sonhos por causa dela Mesmo em tempos assim não desista de orar pela paz na terra Só que hoje é o dia da sua guerra Todo dia na sua vida será sempre uma guerra Não deixe que nada ameace sua existência Traça em sua estratégia e executia com competência Pois quem não sangrou por aqui Pode crer que um dia também vai sangrar Porque Guerra, guerra, no final eu chego, filho Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico, filho Pois é, guerra Guerra, guerra, no final eu chego, filho Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico, filho Pois é, guerra Se você acha que o tormento acabou Pelo contrário, ele apenas começou No meio dessa treta eu sou o mais reu Fizeram guerra até com o santo, o rei dos judeus Um homem que não morreu, aqui desceu, cumpriu a profecia A alegria do Senhor é nossa força E é de lá que eu tiro energia pra lutar Você não pode parar, se não tomou o seu lugar Nesse mundo querem tomar tudo que é seu Você tá no colisão lutando com as feras Elimine todas elas, leve suas batalhas Níveis, níveis da sua guerra Guerra, guerra, no final eu chego, filho Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico, filho Pois é, guerra Guerra, 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 no final eu chego, filho Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico, filho Pois é, guerra Guerra, guerra, guerra No final eu chego vivo Guerra, guerra O meu Deus está comigo Música de guerra Por isso eu fico firme Pois guerra, guerra Guerra, guerra No final eu chego vivo Guerra, guerra O meu Deus está comigo Por isso eu fico firme Pois guerra, guerra Guerra, guerra No final eu chego vivo Guerra, guerra O meu Deus está comigo Música de guerra Pois guerra Guerra! Guerra! No final eu chego vivo Guerra! O meu Deus está comigo Música de guerra Por isso eu fico firme, pois Guerra! Guerra! Música de guerra Por isso eu fico firme, pois Guerra! No final eu chego vivo Guerra! O meu Deus está comigo Por isso eu fico firme pois Loco, louco, o bagulho tá louco Loco, louco, o bagulho tá louco Loco, louco, 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 louco Loco, louco, 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 louco O bagulho tá louco Vai explodir, vai explodir A fita tá louca, cumpadinho O bagulho vai explodir São Paulo, bicho é muita treta Rio é chapa quente Jesus tem que voltar pra buscar a sua gente Senão vai explodir, vai explodir A fita tá louca, cumpadinho O bagulho vai explodir Vai explodir Vai explodir A fita tá louca, cumpadinho O bagulho vai explodir O pavio já tá no fim A bomba tá pra estourar Até quem tem nebo de aço Também vai se arrebentar Porque o bicho tá pegando E o cão quer dominar Ele põe outros irmãos nas ruas Pra te sequestrar Pra sair das douturas do cativeiro Tem que pagar Ou então vai pro micro-ondas Pra se desintegrar Milícia quer pedágio Polícia quer pedágio O sistema tá falido Ele tá fragilizado Governo casca de ovo Não faz nada Pelo povo que se espalha lá nas ruas E se esconde dos pitocos Traçante corta o morro De favela pra favela Tá tipo GTA Na vermelha ou na amarela Marginal tem cheiro forte Castiga o motorista Quem tá na pista Tem que ter muita perícia Bebum no volante Mata e foge do flagra Motoqueiro foi fechado Tá todo arrebentado Agora para tudo O trânsito ficou travado Cinquenta motoboy Tudo com sangue no zói Carro velho e caminhão Liberando só gás tóxico É, parceiro o bagulho Tá neurótico e vai Vai explodir Vai explodir A vida tá louca Com o bar e o bagulho Vai explodir Em São Paulo O bicho é muita treta Rio é chapa quente Jesus tem que voltar Pra buscar a sua gente Se não Vai explodir Vai explodir A vida tá louca Com o bar e o bagulho Vai explodir Vai explodir Vai explodir A vida tá louca Com o bar e o bagulho Vai explodir Ruins buracada Mal iluminada Escola abandonada E a Cracolândia tá lotada Todo mundo tá psico Todo mundo tá refém A cadeia barrofou E já não cabe mais ninguém O país fecha os olhos Finge que não viu Pilantragem Só maldade A prostituição infantil Tá sinistro Tá caótico Insano Tá medonho Até os fios de cobre Os vagabundo tão roubando Assalto é de montão Toda hora a gente tem Os moleques no rasante Não perdoam mais ninguém Invadem as caxangas Dominam os triplex Hebe perdeu as joias E o Hulk e o Rolex Problema de montão E quebrou o caveirão Periferia e subúrbio Sofre com enchente Corrupção em massa Tá massacrando nossa gente Aposentado sem remédio Sem hospital decente País tropical Contaminado com a dengue Nego tá cruel Atitude de cruel Mas o Senhor é justo E a Isabela tá no céu O que tá faltando Tá faltando amor O que a gente precisa Precisa de cuidado Tem que pôr de lado O ódio e a raiva Jesus tem que voltar Senão nós tá tudo ferrado O Brasil pede socorro De ponta a ponta Geral tá no sufoco Com a corda no pescoço Vamos reagir Tem, 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 tem que reagir Bota pressão nos seus punhos E vamos, vamos reagir Senão vai explodir Vai explodir A vida tá louca Compadre e o bagulho vai explodir São Paulo Bicho é muita treta Rio é chapa quente Jesus tem que voltar Pra buscar a sua gente Senão vai explodir Vai explodir A vida tá louca Compadre e o bagulho vai explodir Vai explodir Vai explodir A vida tá louca Compadre e o bagulho vai explodir Tá louco O bagulho 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 tá louco Transcrição e Legendas Pedro Negri